Tcha tcha Ah pior vou criar uma conta nova Boa bota Só falta aqui patente Nem cria mano, só troca o nigg da tua pra O Voadem KPLZ Boa deficiote Vem viado velho Nossa Troca pra KPLZ e faz uma declaração pro Lua também Você não Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem mesmo do ano PÁ MERDA ENGANADORES ENGANADORES QUE APARECEM NAS TELEVISÕES Ah mano, o Lua zoa tudo velho Cês morreu Ele zoa tudo velho Ele entrou na frente atirando e eu perdi o cara de vista velho Eu aqui ó Eu toco, eu toco, eu toco Ai vocês são muito ruim também velho Ele ta de sniper ai esperando Vai entrar na tua toca Dois de vida Ganada 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 Dois de vida Vou abrir pro eles Onde zoro é pra eles Tem só uma balinha na boca X Georgia Vai planta Vai planta Vai planta A planta Ninguém fazerem Gan ambulance Não, elas estão quanto Eu sei Alá Solo Eu sou o Rida, uma calhada. Mentira! Agora eu vou ver tudo, hein? Agora eu quero ver o moleque que me vem. Se eu fosse o Clayson nessa hora, já era. Tinha que se ligasse do Luz ali primeiro. Pinto! Vamos ajudar ali. Eita, eu sabia que ele tava ali, só vou matar ele pra não humilhar. Cala a boca, varia! Todo mundo aqui te odeia. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Dois de vida, Luan. Vai morrer, Luan. Um peido, um peido nele, ele mora. Dá um peido, dá um peido na faca. Ainda achei, Bruno. Vai na faca, seus dúvidas. A declaração de amor pulou ali no chão. Sim, a declaração do zero vai pagar um, sim. Iiiiiiii. Deixa daí, pelo menos na sua bunda. Não vai ficar negativo. Ele jogou, velho. Não interessa pra você. Obrigado! Eu não tenho medo. Fuga a bomba que eu chato agora. Tá bom! Tá chato! Pode que tá aí, ó. Fuga a bomba que eu chato que tem sniper. Não tenho que ver nada. Oi, Fando. Como é que vai a vida, velho? Bem... Ajuda! Opa, quem convidou esse moleque pra botar a cara, velho? Ah, eu não sei. Aí, moleque. Como é que tá? Beleza, beleza. Vamos descer aqui, então. Boa, voado. Boa, voado. Boa, voado. Aí, miserável. 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 E se fosse... Ah! Onde você pega e não breaka o nome do clã? Pensa que fica. Vai dizer que não ia ser zica, velho. Sabe o que é não breaka? Não para. É. Pode chegar e não para. Meu Deus. Agora eu senti, hein. O que é que vocês estão, velho? Tem um trego. Ah, a lua tá... Lua, lua, lua. Lua, lua. Tem um espírito, velho. Ah, é pra cima. Já perdeu mesmo. Tem muito cone. Ah, coçando na mão, velho. Que delícia. Morde da cara aí, voado. Daqui a pouco o cara bota uma cizinha dentro do teu reino. Pula, bruno. Ah, mas vai tomar um pulo, mano. Toma, bruno. Aconteceu o que tu falou, lua. Tá mal? O bruno é muito lagado, velho. Olha isso. Tá aí, tá aí, fanto. Ele tá muito lagado, velho. Tá ali, fanto. Vai. Pula, bruno. 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 Tá ali, velho. Abaçando que doidão é vida. Morre aí, ô, bode, lixo. Vai de verde. Dois de vida. 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 Eita. Eu morro, ele, então. Isso, matou, agora o outro com 100 O que é isso? O que é isso? O Bruno é cego, velho Ele não vê os caras Ele tem doença no plano Ó, toma ali Meu Deus, o cara é o Goku Meu Deus, o cara é o Goku Eu sei que eu sou o Goku É, tu sabe por que, né? Vai, cu É, não é o... Vai, cuzão gostoso, velho Vai, Bruno, vai Bruno, turno, ensina quem é que tem pano Boa miserável Aí, ó Aí, rapaz Aí, tu tomando, hein? Ah, não, tu vai morrer, mano Eu posso até morrer pro outro moleque pra tu morrer, sim Dá pra tomar no cu Eu sou muito ruim, velho Eu sou do sexo dos monos, né, porca? É uma mistura de sanduíche e ishi com alface e assi que é o dog Mas você que tem que ser 50 no rego Ah, olha de cara, cu de galinha Nós vamos entregar o CF, é isso? É isso, meu Eu vou estourar todo o sexo, cara Eu vou estourar toda a banda da mãe dele Ai Eu vou olhar no teto, tá até, né, que tem esse 5 Joga, velho, é difícil, mano, na moral Toma 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 Estourou do c... Afermei Bruno já tá largado, né? Imagina jogando de cheiro, ele nem consegue ver os cara, velho Nossa Toma essa aí, Jackson, seu lixo O cara foi bem divertido na cara dele Bem lagado atirando na parede Onde ele ta? Onde ele ta? Esse é o ultimo saf Cara eu já to Atenção vamos fazer isso agora quando você ganhar uma discussão no colégio Faz assim Muito sei lá eu não consigo mais pensar no que eu vou fazer Eu nem penso Sim ontem de noite também tava todo mundo até essa hora Ah Que monte de noite ficar aqui Claro de novo eles podem ficar capazes Isso aqui não Não eu não posso Como é que vem a nave? É não sai olhando na parede pra ver que não tem nome Ah vai tomar no puma É? Ah não Covado Para atirar o chão É É Valeu galo eu vou sair Amém Amém Amém